Ele tem que ser, quando faz compressão cardíaca, tem que ser numa parte rígida, no chão, se estiver na cama tem que botar no chão, se estiver dentro do carro tem que botar no chão, e ali começou o jogo, foi verificado o ritmo do senhor, estava um ritmo chocado, aquilo que a gente vê nos filmes foi chocado ele uma vez, foi pegado o acesso, a massagem não padua, que é só da vida dos alvos meninos ali, que continuaram, me cansando de ver, infelizmente, foram sete choques, a gente dubou ele lá no chão, na cena, para quem vê aquela situação, é uma situação bem difícil, mas é uma situação que exige uma criação nossa, hoje eu estou mais nervoso do que na minha vida, muito mais, porque na hora ali a gente não atende sozinho, não é só a gente que está ali, essa bondade que ele traz aqui para vocês, esse carinho que vocês tem com ele, que a gente viu aqui, tudo isso leva força para algum lado, que traz de volta a força para a gente trazer ele de volta para cá, né, então a gente não atende sozinho, tenho certeza, e o estudo ajuda, a ciência ajuda, mas tem um lá em cima que decide a hora que é, né, então eu fico bem emocionado e bem contente de ver o senhor aqui, né, a família poder abraçar e falar com ele e estar em plenas condições ciclomotoras, né, e agradecer pelo que vocês fizeram aqui hoje, a gente, eu acho que nunca tinha recebido.